Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento de 155 metros quadrados totalmente mobiliado decorado com uma linda vista para a cidade uma linda vista para a praia gente olha só que living mais top aqui gente todo decorado todo integrado junto com essa bela cozinha dá uma olhada gente deixa eu te mostrar falando mais aqui do apartamento aqui da sala dele tá esse apartamento vai ser entregue totalmente como você tá vendo aí mobiliado decorado e gente ele tá com um ótimo preço gente vale a pena conferir você tá vendo ali depois nós vamos ver a vista que a gente tem dentro desse apartamento deixa eu dar a volta aqui para você ter uma ideia aqui por trás das curtinhas dá para ver um pouquinho mar ali né mas eu te mostrar ele assim primeiro para ter uma mais qualidade aqui na câmera depois eu vou abrir tudo aqui para vocês ver como fica legal gente é um lindo apartamento bem iluminado todo ensolarado que entrou a venda há pouco tempo no mercado e eu quero te mostrar ele tá com um ótimo preço estuda receber imóvel em porto alegre e na serra e olha só sua sala que top grande gente e olha que lúcia mais linda aqui na mesa de jantar dá uma olhada aqui é legal né e a gente deixa eu te mostrar aqui agora a parte da cozinha aqui gente então a cozinha é integrada aqui com a sala de jantar e estar né e ela é toda em granito São Gabriel preto né vou fazer a volta aqui para você dar uma olhada aqui olha só que show gente ela tem integração aqui com o living ó olha só que bacana e aqui gente então é a nossa torre quente né o forno e o micro aqui toda a bancada aqui do fogão aqui tá lá no coquetop da pia né os armários aqui a nossa geladeira Oi gente nós tem aqui um detalhe olha o tamanho dessa área de serviço com churrasqueira é grande pra caramba gente olha só o top né e depois eu vou te mostrar a vista a gente mostrar agora os dormitórios vem comigo vamos lá quais são os dormitórios nós são três dormitórios 155 metros uma suíte com banheiro social aliás esse aí o nosso banheiro social vamos olhar já com as cubas sobre cuba tudo prontinho o box também e eu te mostrar agora o primeiro dormitório Oi gente dormitório são bem grande aqui gente e o preço apartamento está muito bom gente eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o preço condição de pagamento tá vocês dando uma olhada aí olha só armário todo né despesa split já aqui em todos os dormitórios tem vista gente uma linda vista apartamento é no décimo primeiro andar olha só o segundo dormitório também é um dormitório com cama de casa de casal olha que churro o churro na gente e deixa eu falar uma informação importante para você tá a gente o mercado imobiliário tá aquecido tá vendendo bastante imóvel tá tendo bastante procura e tem bastante imóvel de barbada gente bastante móvel com condição de pagamento facilitada e esse é um deles se apartamento pode ser seu uma pequena entrada aí esse estudo imóvel na serra né na capital e você pode estar morando aqui essa aqui é a nossa suíte dá uma olhada a fazer aqui um 360 o show né o tamanho da cama gente bem grande ó para você ter uma ideia do espaço aqui olha só gigante essa aqui e ele vai ter vem e deixa eu te mostrar agora a nossa suíte banheiro da nossa suíte aqui e olhada e prontinho também com boxe e agora a gente quer te mostrar a vista do apartamento todo aberto lá comigo lá então gente chegando aqui olha que top living todo aberto olha que caridade que a gente tem aqui desde o chão até o teto é todo vidro gente tudo tudo vidro olha que show isso aqui tudo isso aqui gente não tem vizinho de lugar nenhum é só você ali a gente enxerga o mar olha que vista bacana a gente tem aqui preparado até um mirante aqui né praticamente né como mirante senta aqui na poltrona e fica contemplando essa bela vista que a gente tem para o mar e deixa eu te falar mais ali gente é o centro de capão tá ali as torres do shopping e aqui nesse terreno futuramente vai ser um empreendimento que bem possível vai contemplar um shopping center aqui gente deixa eu te falar mais olha só todo aberto aqui aqui o proprietário já já deixou esse binóculo aqui gente né esse telescópio na verdade para você ficar vendo o mar eu não vou conseguir filmar ali mas você vem conhecer eu te mostro e ali gente tem uma vista de toda a lagoa gente olha só que top eu vou abrir uma janela e vou mostrar para vocês olha a vista que a gente tem panorâmica aqui e ali a lagoa aqui embaixo a gente é a prefeitura de capão da canoa e você tem toda essa vista aqui gente dá uma olhada aí toda a vista de capão da canoa gente gostou do apartamento chama a gente aí que vai vender rápido muito lindo esse apartamento todo ele prontinho muito obrigado por assistir vídeo até aqui se você gostou deixe seu like se inscreve no canal para não perder o próximo tem um bom dia né de ótimas notícias deus te abençoe e tchau